E fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam ótimos. E hoje, pessoal, tô aqui com um vídeo de mais uma cadeira recebida aqui da PCS. Essa aqui é uma cadeira recém-lançamento aí da marca, que é a PCS Sentinel. É uma cadeira gamer que promete ser uma das melhores que você pode comprar hoje, né? Ela tem um custo legal, custa na faixa dos R$ 1.500 na Amazon. É um valor um pouquinho alto, sim, mas tem uma construção diferenciada. O design é diferenciado e vocês vão entender o porquê. Aqui já tem o preview da cadeira, né? O encosto dela é bem arrojado, tem um design bacana. Sinceramente, pessoal, eu gosto dos designs das cadeiras da PCS. Os produtos da PCS ultimamente estão ficando excepcionais, excelentes mesmo. Eles até vieram com uma nova linha de monitores aí, monitores gamers, que eu vou trazer aqui no canal. Um modelo bem da hora pra vocês, mas hoje eu vim trazer aqui essa cadeira. Bom, atualmente eu uso uma cadeira ergonômica também da PCS, que é a PCS Office B7, que eu já trouxe aqui no canal também. E eles me mandaram essa daqui pra fazer um review aqui pra vocês. E o meu estilo de vídeo vai ser basicamente o mesmo de sempre, né? Vou tá fazendo o unboxing aqui, vou fazer a montagem e eu vou dar continuidade com o review, né? Enfim, vão tirar da caixa, vou fazer o unboxing aqui pra vocês. E logo mais, eu conto mais informações do que essa cadeira pode oferecer e tudo que ela propõe aí pra você que quer comprar uma cadeira, uma cadeira nova pro seu setup. Então, bora lá! E é isso aí pessoal, acabei de fazer o unboxing aqui da cadeira. Tudo que tava aqui na caixa, essa caixa aqui, tá aqui em cima do meu sofá que eu uso aqui no quarto, né? Tá aqui o encosto, o assento, essa parte aqui do encosto de lombar, os braços, né? Aqui são alguns acabamentos pra tampar os parafusos e tal, a estrela, que tem a parte que vai embaixo do assento, o pistão, as rodinhas e mais alguns outros acessórios ali. E o negócio mais interessante é isso aqui, gente, o encosto de cabeça. Nossa, mas por que o encosto de cabeça é tão interessante? Eu vou mostrar pra vocês agora mesmo. Se liga nisso aqui. Simplesmente grudou. Por quê? Isso aqui é imantado, gente. Esse encosto de cabeça tem um imã e na cadeira tem uma chapa de metal bem ali atrás, que ele gruda bem ali. Eu vou deixar pra mostrar isso aqui com mais detalhes após a montagem, né? Porque tá tudo em plastificada, aqui eu vou tirar tudo do plástico, vou fazer a montagem. Depois eu mostro como que é essa cadeira depois de montada, porque o design dela top. Já gostei pra caramba, hein? Enfim, vamos lá. Vou montar aqui rapidinho pro vídeo não ficar muito extenso e logo eu volto com o review depois de alguns dias após ter usado a cadeira, né? Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é isso aí, rapaziada. Como vocês puderam ver, a cadeira já tá montada, ficou muito bonita. Gente, que sensacional. Cadeira enorme. Eu não esperava que fosse tão grande assim, mas olha só esse design. Curdi demais a cadeira, hein? Eu tô há alguns dias, né, após a gravação da montagem dela, né? Como vocês puderam ver, né? Não sei se deu a perceber. Mas é uma reformada no corte aqui, repintei as paredes. Isso foi ontem, né? Que eu reformei aqui. Eu já tô gravando aqui agora o review da cadeira, né? Então já deu pra ficar uns dias testando ela e passar a minha visão aqui em relação a PCS Sentinel. Vamos lá. Eu não quero que esse vídeo fique muito extenso, né? Eu vou começar logo com o review. Primeiramente, eu vou falar da construção. Gente, é uma construção muito boa. A cadeira é formada ali por metal e plástico. Tem parte de metal aqui na parte do braço dela. É revestido por plástico aqui nessa parte aqui. Mas a estrutura interna, nas partes aqui embaixo, é... A maior parte é tudo em metal, né? A estrutura principal é em metal. E os acabamentos são em plástico, né? Isso que eu quero dizer. Então é uma construção muito boa, né? Na verdade, a maior parte das cadeiras tem construção assim, com a estrutura totalmente em metal. E os acabamentos, né? A parte do braço ali, algumas outras partes não tão importantes, são em plástico, né? Mas essa parte aqui que eu falo do braço, que é em plástico, não é um plástico ruim, tá? É um plástico muito bom e é bem rígido. É um plástico de uma qualidade mesmo. O design da cadeira é o diferencial que eu achei. Porque algumas cadeiras gamers seguem o mesmo design, né? Daqueles, como se fosse um banco esportivo de carro. Essa aqui também segue, mas é diferente. Eu gostei dessa linha. Ela tem um design mais agressivo, sabe? É mais arrojado, como se tivesse mais linhas quadradas, né? Mais retas, do que curvas que algumas outras cadeiras têm. Eu, sinceramente, achei sensacional esse design. Curti pra caramba. E na maior parte das cadeiras da PCS, eles mandam muito bem. Sério, de verdade. Eu curto muito o design das cadeiras deles. E seguindo a parte do design, aqui essa parte traseira, tá? As costas da cadeira. Tem o logo da PCS em relevo, bem aqui atrás, em cima. E eles fizeram esse desenho aqui nas costas. Eu acho que ficou bem maneiro. Curti pra caramba. Aqui escrito Power Your Game. Tem um... Eu não sei muito bem que logo é esse, né? Mas tem o nome dela também aqui, escrito Sentinel. Ó, bem ali. E escrito Edge, bem aqui no meio. Eu gostei, né? Edge, se eu não me engano, é uma linha mesmo da PCS. Eu não sei bem dizer o que é, do que se trata. Mas vários produtos, eles colocam esse nome, né? Edge. Enfim, não sei muito bem do que se trata mesmo. Mas é bacana, né? Falando agora um pouco do material da cadeira, né? Do que ela é composta, né? Porque entra nessa categoria de construção. Ela é construída em tecido poliéster. Que é um tecido bem respirável. Que é essa parte das costas aqui. O apoio, né? Que é esse daqui que ele é imantado. Ele é todo de tecidinho. Muito bonito. Bem confortável. É fofinho, né? Ele afunda bastante. Então isso é bom. Essa parte aqui do encosto da lombar, ele também é em tecido. E o assento é em tecido também. Eu gosto muito de tecido, porque aqui na minha região é quente, né? É calor. Então o tecido respirável é muito melhor do que o couro, né? E a cadeira tem sim partes de couro. Mas fica mais aqui nos cantos, né? Essa parte aqui, esse côncavo. E essas partes aqui em volta da cadeira, né? Enfim. Mas a parte principal, que é onde você vai estar encostado e sentado. É em tecido. O que é excelente. É um tecido bem denso. Gostei. É muito confortável mesmo aqui. Principalmente na parte do assento. Não senti incômodo nenhum. E a maior parte das cadeiras de couro, eu costumo suar a minha perna. Bem que nessa região incomoda muito. Isso já não acontece aqui, né? E também com a minha PCS Office B7, também não acontece. Porque ela também é de tecido. Então eu sempre priorizo cadeiras com assento em tecido. E o encosto sendo tecido ou mesh. A Office B7 é em mesh, né? E essa daqui é em tecido. E pra mim, tá ótimo de toda forma. Ah, eu não poderia deixar de mencionar sobre o ajuste aqui do braço. Ele é 4D. Pra quem não sabe o que significa braço com ajustes 4D. É porque ele possui múltiplas funções de ajustes, né? Ele tem o ajuste de altura, que é clássico, né? Toda cadeira, quase todas, né? Tem o ajuste de altura aqui. Você consegue mexer aqui na angulação, né? No ângulo que você quer que o braço fique. E apertando esse botãozinho aqui que fica na frente, que fica voltado à parte interna da cadeira. Você consegue arrastar pra frente e pra trás o braço, ó. Você consegue fazer esse ajuste aqui. Caso você fique um pouco mais pra trás, mais pra frente. Então você tem esse ajuste. E também tem um outro botãozinho bem aqui, ó. Que fica por baixo. Você apertando ele, você movimenta pra fora e pra dentro, ó. Enfim, esse é o braço 4D, né? Ele tem esses ajustes. Você pode deixar do jeito que quiser. Acho bem bacana porque fica bem melhor. Ah, e já que eu tava falando dos ajustes aqui do braço. Eu falava dos ajustes da cadeira em si, né? No geral. Ela tem ajustes de altura, que é clássico, né? Que fica desse lado aqui. Você aperta, ela levanta. Você senta ali, aperta, ela abaixa. E desse outro lado aqui tem um ajuste que é a trava do balanço, né? Você inclina ela pra trás. Pressiona ali. E ela vai travar inclinada pra você ficar meio deitado, né? E nessa alavanca aqui, que parece um freio de mão, você regula a inclinação do encosto, né? Você pressiona ali, vai pra trás e deixa ela bem deitada. Ela deita até 135 graus. O que é bastante, né? Pra falar a verdade. Então vira uma cama praticamente essa cadeira aqui. Apesar do tamanho, né? Mas é bem bacana porque ela já oferece bastantes ajustes ali. Pra você ficar bem confortável da maneira que você quiser. E se você tá preocupado aí quanto a durabilidade da cadeira. Se você acha que é uma pessoa muito pesada pra uma cadeira dessa. Gente, o tamanho da cadeira já entrega, né? É uma cadeira que já entrega, que aguenta bastante. Ela tem um pistão classe 4. Que é um dos melhores pistões aí que se tem em cadeiras. E aguenta até 150 quilos. É muita coisa, né? Além de ter um estofado bem bacana, né? Tem uma boa densidade na espuma. Então não acho que vai desgastar muito rápido. Vai demorar um tempinho aí. E é isso. Esse foi o review. É o que eu achei da cadeira da PCS. Achei uma cadeira extremamente confortável. Curti pra caramba. Mas ainda assim, vou continuar com a minha PCS Office B7. Porque eu prefiro cadeiras ergonômicas, né? Eu gosto do estilo de cadeiras de escritório. Eu acho que até fica melhor aqui no meu setup. Porque essa cadeira aqui realmente é grande. Isso até me atrapalharia um pouco. Então eu vou continuar com a minha Office B7. E esse foi o review. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like. Se inscreva no canal pra estar ajudando. E o link da cadeira eu vou deixar na descrição, tá? Você comprando pelo meu link. Você ajuda demais o canal. Então, até o próximo vídeo.